Sejam bem-vindos ao Nerdologia Tech. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e programado para destruir os sonhos. Hoje, com a participação da Alura Curso Online de Tecnologia, vamos descobrir o que é a programação e os lugares surpreendentes onde aparece. A planta de construção de uma casa, ou mesmo um prédio alto como o Millennium Palace de Balneário Camboriú, com certeza são muito mais simples do que a planta de um prédio como o Burj Khalifa, com mais de 800 metros de altura. Mas isso não faz nenhum sentido biológico, pelo menos se pensarmos na planta de construção dos seres vivos, o genoma. Um camundongo tem um genoma com mais ou menos 2,6 bilhões de bases de DNA, um pouco menos do que os nossos 3 bi. Já um elefante africano, que pode tranquilamente pesar 100 mil vezes mais do que um camundongo, tem um genoma um pouco maior, com quase 3,2 bilhões de bases. E uma baleia cachalote, que pode pesar mais de 10 vezes mais do que o elefante, tem um genoma menor, com 2,3 bilhões de bases. A planta de construção de uma baleia é menor do que a de um camundongo. Isso porque o nosso DNA funciona muito mais como um programa do que como um mapa com instruções para cada passo. Quando construímos alguma coisa de Lego, como um avião, seguimos uma sequência de instruções passo a passo, a maioria bastante simples, como onde colocar cada peça. Mas quando chegamos em uma etapa repetitiva, como fazer cada uma das 4 turbinas de um avião, podemos encontrar uma instrução como faça uma turbina e repita o processo 3 vezes. Um programa de computador segue o mesmo tipo de instruções em sequência, mas diferente da construção de uma casa ou do Lego, que precisam de um tipo fixo de tijolo, um programa de computador pode receber diferentes tipos de dados. Nomes, datas, textos, a figura que você desenhou no Paint. E essas instruções seguem um fluxo, que pode mudar de acordo com condicionais e estruturas de repetição. Parece complicado, mas é bem simples. Se queremos buscar as sugestões de temas do Nerdologia nos comentários, podemos criar um programa de computador que procura palavras-chave e que lê os comentários com um condicional. Se encontrar a sentença Nerdologia dois pontos ou Nerdologia seguido de algumas palavras, ele adiciona o comentário dentro da lista de sugestões de temas. Se não encontrar, ele descarta o comentário. E se um dia o chucruti chicletes sugerir dois mil temas, pro programa ler todas as linhas de cada comentário, usamos um comando que realiza um loop, também conhecido como laço, que repete os comandos dentro dele a cada nova linha. E esse laço é repetido pra cada uma das duas mil linhas, assim como as instruções de cada turbina. Se quisermos um programa mais completo, podemos incluir cada vez mais condicionais, como se encontrar um comentário com dois ou mais pontos de interrogação, ele é classificado como uma pergunta. Viu como parece simples programar? Por isso que o nosso genoma também segue esses princípios de programação, com direito a condições e laços. O que determina quais mamíferos serão machos, na maioria das espécies, é a presença do cromossomo Y. Se o embrião em formação contém o cromossomo Y, ele se desenvolve como macho. Se não, ele continua se desenvolvendo como fêmea. Em répteis como os crocodilos e as tartarugas, a condição pode ser a temperatura durante a encobação do ovo. E não é só a condição do si que muda. Também podemos mudar um laço. Como o laço que dá o comprimento da pata ou da asa, por exemplo. Nossos músculos esqueléticos simplesmente se ligam às pontas dos ossos. Os vasos sanguíneos crescem onde falta oxigênio. E a pele se divide onde está mais esticada para cobrir o corpo todo. O que quer dizer que, para transformar a pata de um camundongo em uma asa de morcego, a mudança mais direta é fazer os ossos dos dedos crescerem por mais tempo. Ou seja, o laço que fala para as pontas dos ossos crescerem, precisa continuar ativo por mais tempo. Os músculos, as veias, as artérias e a pele vêm todos no embalo, porque estão todos dentro do mesmo laço. Tanto que quando colocaram o controle de crescimento da pata do morcego em um camundongo, a pata realmente ficou mais longa. E quando colocaram o controle da cobra em um rato, adivinhem? Ele nasceu sem patas. Por isso, um camundongo, um elefante e uma baleia podem ter tamanhos tão diferentes, mas genomas parecidos. Eles são versões do mesmo programa, com instruções genéticas bem parecidas, mas que executam algumas funções de forma diferente. Para sair de uma casa para um prédio, precisamos de uma planta nova, com planos de escada, elevador e mais um monte de novas funções. Mas para sair de um lagarto para algo parecido com uma cobra, só precisamos desligar o laço da pata e manter o laço de formar tórax ativo por mais tempo. Por isso as cobras são compridas e tem tantas vértebras. E se as nossas células são programadas pelo código genético, por que não hackeá-las e ganhar novas habilidades? O maior problema de criar novas funções em seres vivos é justamente a interação com o que já está programado. Ao contrário de sistemas operacionais como o Windows, que foram feitos para rodar programas, o nosso genoma quase não aceita código externo. Afinal, quase sempre o código externo que tentava rodar nas nossas células são vírus. Mas estamos pouco a pouco entendendo como organismos funcionam e a biologia sintética já está desenvolvendo formas de programar os seres vivos usando o DNA. Inclusive, se você quiser programar uma bactéria para mudar de cor quando o seu iogurte passa da validade, por exemplo, só precisa escolher a substância que ele vai detectar e usar a linguagem de programação CELO, que pesquisadores do MIT desenvolveram baseada na linguagem de programação de circuitos Verilog. Para programar em CELO, você não precisa saber como a célula funciona, só precisa entender a lógica de programação e usar as funções, condicionais, laços e afins. A compilação dessa linguagem determina a sequência de DNA que codifica as funções que você programou e depois é só inserir o DNA na bactéria que ela executa o programa. Por enquanto, só conseguimos programar bactérias assim, mas em pouco tempo, seremos capazes de usar uma ferramenta como o CRISPR para programar um patch e corrigir células com câncer, ou quem sabe, habilitar uma DLC que dá novas funções para o corpo e dispensa a necessidade de nascer um mutante. Se você tem acompanhado o Nerdologia Tech, já conhece a Alura Curso Online de Tecnologia e hoje eles têm um novo projeto, a Alura Start, um conjunto de cursos para quem gosta de animação, ciência, games e programação e quer dar os primeiros passos em tecnologia de uma forma divertida e direta. Eles ainda não têm um curso de programação de DNA, mas tem muita coisa para quem quer dar os primeiros passos na programação. E os professores têm classe e glamour, tirando eu. Tem o Guilherme Silveira, que é o irmão do Paulo Silveira que você já conhece, e tem um tal de Átila. Sim, isso mesmo. Eu apresento um curso onde programamos uma planta e outro onde resgatamos uma vítima caindo de um prédio. Tudo isso usando a linguagem Scratch do MIT, que é bem prática de aprender e super intuitiva. E no lançamento dessa nova plataforma, a Alura Start já está com preço especial, mas acessando aluristart.com.br barra promocão barra tech, você tem incríveis 25% de desconto. Aproveita que a promoção acaba em breve, e agora não tem mais desculpa para dar um start em tecnologia, animação e programação. Nesse episódio eu não cito livros, mas se você quiser entender mais como o nosso código genético programa a formação dos seres vivos, e como o nosso corpo se forma, o melhor livro que eu li de longe sobre o tema é o Life Unfolding, do Jamie Davis. E se você quiser alguma coisa em português, o mais próximo do tema é o Gene, do Siddhartha Mukherjee. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine o canal para mais informação e vida, e até a próxima quinta. E aí